Rodrigo deixou Porto Alegre, capital gaúcha, para se aventurar pela tranquila Rio Casca com apenas 15 mil habitantes. Em poucos anos, ele já se consolidou na comunicação. O desejo de informar a população e de buscar soluções junto aos órgãos competentes para o que está acontecendo no município e região e a vontade de fazer algo novo em benefício da sociedade, o fez criar o site Rio Casca Online. Quando cheguei aqui em Rio Casca, a deficiência de infraestrutura aqui e também da falta que eu via de existir um veículo de comunicação dedicado à cidade me fez ter a iniciativa de doar um pouquinho de trabalho, despretensiosamente, para contar as coisas que aconteciam aqui, registrar os fatos, registrar os acontecimentos, os eventos, usar um pouco da fotografia, que também é um ofício meu. E foi assim que surgiu o Rio Casca Online. O retorno com o site é o mais esperado. O retorno do público tem sido muito bom, muito produtivo, tem feito as autoridades reconhecerem o trabalho e não só o reconhecimento também das autoridades, como a cooperação de todos eles, mandando as matérias, tendo interesse de cooperar com o conteúdo para que cada um possa mostrar a sua esfera de atuação e o que vem trabalhando. Então tem sido interessante. Fazer com que o site fique interessante não é uma fácil tarefa. Com o tempo as dificuldades são superadas, mas é preciso esforço, ética e muita responsabilidade. Dividir isso entre as minhas tarefas profissionais, às vezes demanda um jogo de cintura. Então a dificuldade basicamente é a estrutura, por ser pequeno, o portal hoje é uma equipe de um. Para dar dinamicidade, o site de Rodrigo conta com o apoio de parceiros da região. Tem uns parceiros aí que reconhecem o trabalho, cooperam bastante. Então, acima de tudo, é dificuldade com a estrutura. Em meio à globalização, surge a necessidade de buscar o próximo, o familiar. A regionalização da comunicação é algo que vem sendo desenvolvido de uns tempos para cá. A TV Educar também chega a Rio Casca, no Canal 4, com o objetivo de unir ainda mais os municípios do Vale do Piranga. A televisão é uma paixão brasileira, né? Todo mundo gosta e precisa e reconhece, eu diria assim, até a autoridade da televisão, que passa a não ser só um veículo, passa a ter um poder, passa a ter uma força, como uma das mídias que eu acredito ser mais forte hoje. Se, por um lado, o jornal escrito, a mídia escrita em papel, vem perdendo força nos últimos anos pela internet, pela existência e pela massificação da internet, a televisão vem acompanhando isso, oferecendo interatividade, oferecendo evolução tecnológica. E ter Educar hoje, atuando também em Rio Casca e estendendo seu sinal para cá, eu acho que dá ao público e à sociedade uma esperançazinha de fazer os seus anseios também notórios, os seus problemas divulgados. Eu acho que soma esforço tendo uma mídia também, uma extensão, né? De um outro braço da mídia aqui na cidade. De um outro braço da mídia aqui na cidade.